salve salve pessoal bom dia estamos aqui no na piaí estado de são paulo e saindo aqui da entrada de apiaí paramos aqui tomar um café né tomar um cafezinho tirar uma foto aqui no na entrada do parque aqui o portalzinho do raça da serpente vamos seguir aí o destino a próxima parada aí vai ser a cidade de ribeira o estado de são paulo e vamos indo aí pessoal vamos tocar marcha aí tô pequenininha para andar colocar luva que tá frio pessoal tá gelado saímos lá de jaguariúna hoje quatro e meia da manhã e passamos ali paramos ali em capão capão bonita no portal lá do raça da serpente tomamos um café lá e agora nós nós estamos seguindo aí o destino a ribeira são paulo saindo aqui da cidade de apiaí e vamos indo aí pessoal vamos vamos seguir aí com destino a cidade de ribeira divisa ali da o estado de são paulo com o estado do paraná e para o próximo posto aí né pra pra abastecer e outro posto avenida vamos abastecer nesse posto aqui a cidade de apiaí o interior de e aí então Paulo o o Amém. Passando aqui numa rua, no centro da cidade aqui, uma rua principal aqui pessoal. Tá movimentado aqui viu, tá bem movimentado, achei que ia tá quase que praticamente fechado, devido a ser feriado prolongado, as restrições aí do coronavírus, mas tá bem movimentado aqui pessoal. Vamos seguir aí, sentido Ribeira, Adrianópolis e Curitiba. Poço de combustível aqui pessoal, onde a gente vai tá abastecendo. Vamos abastecer aqui, vamos tacar marcha e seguir viagem. Beleza. Essa aqui, tirela zerinha. Compra pra mim na gasolina, por favor. E aí? Faz, andando com giro alto faz 42, se andar até 60 faz mais de 50 isso aí. E aí? Com um litro. Gasta nada. Gasta nada. Oi? More hits? Na hora. Deba a hora. Carto. Cartão? Carto. Né? Carto. Debit. Isso. Carto. Não? Está desativado. Beleza. Preciso da minha não. Obrigado viu. Valeu. Bom trabalho. É isso aí pessoal. Abastecendo aqui. 2 litros e pouquinho. É só para garantir mesmo. Só para. Para ir mais tranquilo. Já tinha bastante combustível ainda. Vamos. Vamos meter marcha aí. Sentida Ribeira. Estado de São Paulo. Não tenho nem espaço para deixar mais adesivo. Está tudo cheio pessoal. Depois ali. Divisa de. Ribeira com. Acho que é Adrianópolis né. No Paraná. A gente já entra no estado do Paraná. A gente está agora. Agora eu estou. 170 kg KM. Da cidade de Curitiba. A gente está agora. A gente está agora. 170 kg KM. Da cidade de Curitiba. Obrigado. Vamos meter marcha aí pessoal. Sentida. Sentida ali. A divisa de estado ali. São Paulo com Paraná. Nós acessemos aí. Completamos. O tanque da. Da pequena. Da Krypton. E vamos seguir viagem. Estamos saindo aí da cidade de Apiaí. Saindo da cidade de Apiaí. Vamos. Continuar. Nossa viagem. Tudo em paz. Graças a Deus. Tudo. Na perfeita ordem. Tudo na tranquilidade. Creio eu que por volta das. Vou parar para almoçar né. Já são quase. Meio dia. Creio eu que por volta das. 16 horas. Se passar um pouco mais. A gente está. Chegando ali. Por Curitiba. Fiquem todos com Deus aí pessoal. Vou finalizando por aqui o vídeo. Desejando. Ah. Só lembrando pessoal. Essa cidade aqui. Estava me esquecendo. A cidade do meu amigo ali. Do. Do Josino. Do Nildo. Do Tião. Pessoal lá de Jaguariúna. Lá que. Que tem familiares aqui em Apiaí. Grande abraço a todos aí. Finalizando por aqui pessoal. Daqui a pouco a gente volta aí. Com. Com mais alguns vídeos. E vamos. Vamos. Vamos seguir aí. Desejo a todos. Um excelente e abençoado dia. Fiquem todos com Deus pessoal. Até a próxima. Se Deus quiser. Grande abraço. E aí. E aí E aí Obrigado.